Atenção! Compra e vende as tuas Coins! Food Coins by Pultcom Aqui estamos nós para mais um jogo de FIFA 14! Mad Bro! Mad Bro! Não! Equipa Alemã! Equipa Alemã! Não tens outra equipa! 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 O inglês do Street é uma cena! Eu não sei que ninguém sabe! Aí vai! E começa! Acho um bocadinho! O gajo não tinha o escovo do Real Madrid? Não tens outra equipa! Não tens outra equipa! Não tens outra equipa! Pode ser um centro! Pooooooooooooooooooooooooooo! Chupa muito! Aí está! Pateca! Eeeeeeee No minuto 3 Olha parece o Skrillex, Balhote Parecia o Skrillex, oopatho dele Balhote, no minuto 3 já a mamar o Hum Zé, nem tocas, nem xiras Tô oláá Siri, um pщёr oláa Tenho queJ não foi só fazer fitas Na defesa, olha aí Nuá Ui, está a pita cheia. Seguir é todo. Oh my fucking shit. E continua ele a tentar com a equipa alemã. Eu nunca consegui ganhar a equipa alemã. Ai, Jesus! Mano, sério! Pessoal, este jogo vai ser uma cena doente. No E18 já está um 1. Não sei o que é que vai sair daqui. Ok. Eu não consigo tocar a bola. A bola é dele. Ele quer uma bola só para ele. Aí está, passo a profundidade. Pode ser. Atua. Corre a profundidade. Atua. Atua, pode fazer o centro. E nada. Para o Atua. O Atua pode fazer a jogadinha. Aí está. Eu não passo para Jesus Navas. O que é que pode fazer? Remato. Fun. Oh my fucking god. Isto está a ser incrível este jogo. Oh my fucking shit. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Tira da bola. Tira da bola esse gajo, malhote. Eu estou mais... O que é que aconteceu? What? What? Ah! Ah! Que abalhote. Ai, não deixes ver. Não deixes ver, não. Contra-ataque. Vamos ensinar. Acho que com menos 1 também se pode. Com menos 1 também se pode. Caraca. Ah! O cirio vai por cima do pé. Bora, 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 bora. Aí eu passo. Uuuuh. Estou lixado. Tenho ganho nas aberturas ali na defesa. Pois falta-me ouvido. E o homem controla as bolas altas. Aí está um contra-ataque. Pode ser. Oooooooh! Na área. Aí está na área. Entra pela área. Entra pela área. E faltavam 15 metros para. Mal. Zé. Zé não deixa de sediar a minha beleza. Ainda bem que ele não sabe fazer paz. Oh! Oh! Está o homem do capacete. Peter Sheck. Se acabou daí. Se acabou daí. Oh! Curte! O homem não sai da minha beleza. Outro canto. Curte. Curte. Ai, Jesus. Ai. Se acabou daí. Zé. Zé. Ai. Oh my fucking god, pessoal. Isto está uma doença. Bora, 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 bora. Só que eu quero descansar um bocadinho do coração. Que isto está a dizer de infarto. Oh my god. Não, 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 não. Peter Sheck vai. Tu, tu, Peter Sheck. É da Peter Sheck, caralho. É da Peter Sheck. Uh! Isto está um contra-ataque. O contra-ataque do Street ficam-se apainados. Oh! Onde é que é isto que se arrumar? Sério, Zé? Minuto 45, mais stress. Uh! Outro canto. Agora não vai ser golo, não? Aí está Peter Sheck. Aí está Peter Sheck. Aí está Peter Sheck a conseguir buscar a bola. Aí está. Vai buscar a bola, Zé! Vai buscar a bola, Zé! Não queres nada daqui. Não queres nada daqui. Não consigo fazer nada, Zé. Aí está. Aí está Peter. Acerto Peter. O gajo veio a mandar ir ao intervalo quando o Street dava-as um contra-ataque 3x2, 4x2 e 6x2. Estava a equipa toda do Street lá à frente. Vamos lá mas a começar isto. É isso. Vem aqui na segunda parte todo o in the house. Bora, 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 bora. Isso Zé faz o centro. Aí está. Sério? Oi Jesus! Oh my fucking god! Passou a 10 centímetros da pasta man. Zé dá-me a bola porque aqui na segunda parte não vais cheirar a bola. Não vais cheirar a bola. O Street está em modo ao pé. Activity. Modo ao pé. Activity. Hã? Sabes que é isso? Olha lá, olha lá, Zé. Que puta de pássimas! É tu. É tu então. Aí curte, curte, curte. Ai Jesus! Ai Jesus! É Sturridge! Oh my god! Tem que cair os fones. Bora, bora. Faz o centro. Pode ser o golo. Oh my god! Remata Zé! Sério é tu? É sério é tu? Que mataste essa bola para fora? Oh my fucking shit! Bora, bora. É nossa, é nossa. O gajo não está a cheirar nada na segunda parte. Até mas não sabes. Isso! Cueca! Bora! Olha lá o passo! Ai! Bora, bora o Street! Ai não! Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou! O centro! Igual o Street! BOOM! Itu! Estúrid, tu, estúrid. Estúrid. Estúrid, estúrid. Jesus, quando eu somente pego na... Penalti ser árbitro! Uhuhuhu! Penalti! Penaltiii! Uhuhuhu! Penalti! Penaltiii! 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 Pumaa! Pumaa! Foda-se! Ei-e-se! Ei-e-se! Camino Jum! Trezure! Camino Jum, velho! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Isso! Olha aí! Isso! Olha! Sério? Oh! Não! 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 Ui! Jesus! Tem que acender aqui a luz, pessoal! Pessoal, um três no minuto setenta com menos um! Ai! Isso é tão épico! Olha ali em baixo! Isso! Não! Olha! Jesus Navas passa para Sturridge! Oh! Isso! Era com mais esforço esse chapelezinho! Parece que não sabes! Bora! 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 Isso! Continua a controlar com os... O homem está nervoso! Ele está nervoso! Ele está nervoso! Ele está nervoso! Bora! Jesus Navas! Controla a bola! Oh! Cintra! Faz o centro! Remata! Ai! Não está lá ninguém! Remata, malhote! Quem arremata é esse, Pentec? A sério? Isso! Isso! Good! Good! Estoura! Oh! Não me deixou! Oh! Bora! 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 Vai! Bora! 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 Vai! Samara do centro! Remata! Sério? Ai! Jesus! O gajo não sai da bolita! O jogador que ele me lusinou ali! Alineara! Oh! Eu entendo! Tava en star a fazer nada... Bora! Cintra! Pode ser um golo! 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 PAAAAA! OATRO! Xabal! Atua! Tá boa na peida, mano! Curto, Zé! Eu... Eu nem faço nada, ó! Curto! Curto, curto, curto! Curto! Isso! Isto está atua! Para fazer o remate! Faz uma fita! Jesus! Oh, my fucking shit! Aí está o centro! Oh, my god! Ai, Zé! Ai, Zé! Continuou a fita, hein? No último momento, enganei-vos! Dessegui-vos o remate e fiz fita! Enganei-vos! Troquei-vos as voltas todas! Espero que não saibam! Olha aí, olha aí! Não, não, não! Vou dar a ponta! Vou dar a ponta! Vou marcar um! Passo 3-1! Passo 3-1! Sério? Sério? Perdoa as cartelinas só para mim? Tipo, já sacou uma vermelha e agora não quer sacar mais, não é? Pois! Eu imagino que sim! Minuto 89! Olha aí, Zé! 3-4 no minuto 90 quase! Ai! Atravessou a rede, balhote! Ai, Jesus! Ai, Jesus, pessoal! 3-4 no minuto 89! Queres-me que o gajo vai empatar isto? Zé, troca a bola aqui em baixo! Isso! Troca a bola! Tipo, Nani! Bora, 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 bora! Continua, Nani! Urto! Zé! Até te meteste... Bisco dos olhos! Sério? Deixa-se de mata? Eu estou... Aí! Pelo amor de Deus! Bata a olhos a ganhar um canto! Melhor para fazer tempo! Urto, curto, curto! Apinta a sinal! Sinal ao fim do jogo! Apinta! Conentem a vida! Bata a mão no ar! I将 sabe o que é esse! Sério? 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 Não! 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 Ui! Usa! O meu coração! Ai Jesus! Osai do meu coração! Zé! Toma, czego da porka riba! Toma, Crap! 1 minuto 90! Que tem na lenta, que tem na lenta Eu bato de caralho, eu bato Toma 3-4, 3-4, toma Toma Aí está Zés Zés, Zés 3-4, 3-4 3-4 com menos de um jogador Eu nem digo nada Eu vou aqui apagar O que é? O que é? O que é? Eu estou malhado Oh Oh Ai policia, mas querido Você queria me entender com os seus altos filhos?